Eu não acredito. Ninguém acredita nela. O nome da piratão pra mim é possível, né? Peraí, eu não vou cortar. Pronto. Agora eu não vou cortar a mesa de bala de ninguém. Tá tudo nevado. Tá tudo nevoado. Precisa dar um pulinho no outro lado do planeta? Entra aí! Preciso. Boa viagem! Mantenha esse alento. Tem uns caras estranhos aqui. Tem uns caras que tocam. Ah, mestres. A que devo este prazer? A gente veio te matar. Não, a gente veio te prender. Você está preso, chanceler. Está me ameaçando, mestre Jedi. O senado decidirá o seu destino. Eu sou o senado. Ainda não. Não. Olha, olha, olha. Ah! 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 Que mentira! ... Ha! Marca de levo no braço. O que foi que eu fiz? Aprenda a usar o lado sombrio da força Farei o que o senhor pedir de agora em diante Será conhecido como Dart Ele fala assim, desse jeito não é o que eu fiz O grande distúrbio na força, eu senti Arfon, continuar para Kashyyyk, devemos Pula lá em cima dos caras Pula As costas dele Mas se você quiser pilotar nada Você quer vestir a mão a fazer? Seu povo é em Kashyyyk, nós ajudaremos Start Nunca vai me pegar Ah é, tem que nem no bichinho que mata Peguei aqui É o melhor que consegue fazer? É o melhor que consegue fazer? Tem um cara que perde Não morre muito fácil Não acredito Deixa eu ir passar um Ixi, ele estava indo na minha direção Oh e do tempo ainda O que ficou, já era, oh tudo com as coisas que eu roubei com tanto carinho E a nave Eu tenho que aprender a roubar e não ser pego A gente pegou duas coisas... Almeida de volta... Pousar? Pode pausar! Deternos! Esses droids não vão! Chewbacca! Não é Chewbacca! Guys! Mas é aparente! É aparente Chewbacca? É, aonde saiu o Chewbacca? Ah, o Chewbacca ta ai já! Chewbacca é velho! O Chewbacca aparece no próximo episódio! Ah, mas eu vi o Chewbacca aqui! Chewbacca! 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 Também que ele não precisa ir pra 100% desse mapa de novo! Né? É bem longo! Você é o Tafor! Eu sou o Chewbacca! Ah, veio o Chewbacca! Resgatar esses Nukes! E reagrupar! Nós devemos! Ele ta com medo ali! Eles tão tudo com medo! Eles tão tremendo! Ah, então tem que salvar eles primeiro! Sim! Vou salvar o daqui! Bate! Pronto, salvei um! Não! Salvo o outro! Não, falta esse aqui, ó! Não, é só 3! Vou acabar esta batalha! A Tafor! Ou eu vou lançar a strike! Ah, eu vou pegar ele! É... 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 Ah, não! Não, não! É... É... Ah, mas eu ia matar aquele droide. Tá tão manchinho. Continua a subir, continua a subir. Vai lá em cima. Uzuki Zerroins. Sai avançado x1 de Darth Vader. Esse é o nome. Com 11,5 metros e alcança 1.240. Chegou. A hora. Executar a ordem 67. Sim, Miloft. Não. Não a 67. Ordem 66. Executar a ordem 66. E aí? Eu gosto da ordem 67. O Kenobi tá bem árduo, mas dança. E aí? Não se pisar. Já era, já era. O que vai virar? Pois não, Miloft. E tal dançando. Jopaka, Tafo. Em grande perigo estamos. Executar a ordem 66. Pronto amor. Botei eles dançando. Eles tem capacete pra lá porra. Ah, você tem que pegar ali. Não adianta botar eles pra dançar. Não. Você tem que atirar ali ó. Puxar, né? Tem um aqui atrás ainda. Ah, o Chubaku tá batendo. Chubaku? Então para cá, tira de boca, se deveria nos ir. Oh, não. Ah, não. 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 O que que você tá pronto? Olha o meu Facebook. A missão tá aqui. Ah, como que eu vou ver agora? Calma. Tá falhando. Entendido! Oh, não... Sim, alcançar aquele loot nós devemos. Ordem e alertas, precisamos chegar. Não sei o que tem que dar. Ah, chegava aqui. E a dor para os soldados de velocidade. Veja aqui. Deve me encarar um nó. É infecção? Não. Sete gritos? Não. Preciso mesmo subir a uma dessas frequências. Ah, sim. Aqui está. Olá. Está aí? Responda. Concluiu a... Um mecanismo mais avançado devemos criar. Tem que subir, ó. Por cima, né? Por mais... Não! É claro que eu... Ops. Calma aí. Deixa eu ver você por aqui. Ah, tá, tem construído. Tinho Que risado mestrando Ih, oh, que frio É o nosso Pod de fogo Meu, né? Tinho que destruir aqui, né? Tinho que destruir aqui, né? Perdoa o meu consigo! Derrubá-lo, perfeitos ...? Tipo, passa a pateta Ótimo Oxe Eu acho melhor Não estrei de novo Não acho isso petrinho Possa Ah, tá Mas por aí não é Temos que vir por aqui Eee! Boa! Eee! Ah, acho que está vindo! Andem 66 tropas! Pega ele! O que é que chega? Uma mioda! Vamos! Que cajada invisível! Você está batendo no Chewbacca? Não! Por que eles estão brigando? Eu vi um Chewbacca batendo no outro! O que é Chewbacca? Eles querem vir comigo! Ah! Sua falta, sentirei! Tá triste! Olhinho brilhando! Tá que sai de rolos! Quantos Jedi conseguiram sobreviver? Sobre mais ninguém! Ouvimos! Olá! Uma resposta agradeceria-os! Quando a mensagem receber, fique de volta! Ah, esse é o comunicador! No vazio, templo Jedi está! Preocupado, estou! Preocupado, estou! Nós devemos! Fez um bom trabalho, meu novo aprendiz! Não pode ser! Não pode ser! Use seus sentimentos, Obi-Wan! Encontrá-lo, você irá! Mestre Jedi, nós tememos o pior! Senador Organa, você pode ajudar o Mestre Kenobi! Venha ao Imperador! Uma visita devemos fazer!